Esse vídeo é sobre como chamar Uber. É um vídeo bem simples, porém tem detalhes que fazem toda a diferença aí para evitar que você venha ter dor de cabeça de quando mais precisar do Uber e aí não conseguir encontrar, como eu já vi várias vezes, acontecer com várias pessoas, os motoristas sempre reclamam que a pessoa não estava no local que aparecia para ele lá, o local de partida. Então, confere aí esse vídeo. A primeira coisa que você deve fazer quando abrir o aplicativo é dar uma movimentada assim para aparecer essa bolinha e você clica nela. Isso aqui vai fazer atualizar o local que você está e aqui você vai inserir o local que você quer ir, só que você tem que prestar atenção primeiro aqui em cima, que aqui é o endereço de partida onde você está. Aqui está dizendo que eu estou em um boteco, eu não estou em um boteco, então por isso que você deve prestar atenção porque ele vai atualizar aqui um local, vamos dizer assim, um ponto de referência mais conhecido. Então, se você não está aqui, você tem que apagar e colocar o local que você está. Então, vou inserir aqui o nome de uma rua. Isso aqui, Avenida José Domingos Maia, certo? Para saber o local que eu estou. E aqui eu vou colocar o local que eu vou. Olha, linha por do sol. Feito isso, agora sim eu posso chamar o Uber. Clico aqui na confirmar e aí confirmo. E aí quando eu clico em confirmar, confirmei ali, ele aparece aqui essa informação para confirmar o local de partida e está vendo que ele marcou aqui na padaria Pão de Açúcar, que é uma referência que ele tem aqui, uma referência mais conhecida. Mas eu não estou na padaria Pão de Açúcar, mas ele mesmo assim colocou como se eu estivesse partindo de lá. Isso aqui dá muita confusão, porque os motoristas do Uber vêm lhe pegar na padaria e às vezes você não está lá, na maioria das vezes. Então, você tem que confirmar se é aqui mesmo ou não, certo? Pode ser aqui na Ultragaz, aí você vê aí o local que você esteja mais perto. Por exemplo, eu vou tirar aqui da padaria e vou colocar aqui na Ultragaz. E aí coloquei e confirmo o local de partida. E aí depois que confirmo o local da partida, ele vai aparecer para você um mapazinho assim. Que é mostrando onde o motorista está e onde você está e quantos minutos faltam para ele chegar até você. Aí você pode ir acompanhando. Enquanto isso, você pode verificar também que aparece o nome do carro e o número da placa do carro desse Uber que está vindo te pegar. Então, você clicando ali na foto dele que aparece aqui embaixo, você clicando no perfil dele, vai estar lá escrito contato. Aí você clica em contato e ali você vai poder enviar uma mensagem para ele. É um chat online. E aí você escreve e ele vai te responder. Aí você pode escrever, olha, estou aqui em frente a tal local. Para deixar bem especificado. Para ele não ficar procurando em um local diferente. Porque às vezes para você aparece que você está ali na padaria, por exemplo. E para ele já está aparecendo um pouquinho mais distante. E aí isso pode haver alguns desencontros. Para isso que fica ali esse contato. E não custa nada lembrar que você tem que confirmar o número da placa, o nome do carro, o nome do motorista. E olha a foto do aplicativo e olha o motorista se realmente é ele mesmo. Confere essas coisas antes de entrar no carro. Isso é importante para a sua segurança. E em casos que se houver algum distanciamento do motorista em relação à rota seguida pelo aplicativo. Você pode pedir a ele para parar em algum local. Fala que quer comprar alguma coisa. Não demonstra que está percebendo-se. Você pode parar e aí cancelar a corrida. Se você vê que você está em uma situação de risco. O motorista está saindo do padrão aqui do que deveria ser feito. Você pode fazer isso. Ou até mesmo chamar a polícia, né? Se você puder. Então essas foram as dicas aí para quem precisa utilizar o aplicativo Uber. Espero ter ajudado mais uma vez. Quem gostou deixa aí um like. Se inscreve no canal. Dá uma olhada nos outros vídeos em relação ao Uber que tem muitas dicas legais. Então até a próxima.